Canal Rian Mix CDS Quando eu senti o teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor e não pude resistir Você não deu valor, nem sequer ligou Fiquei chorando loucamente perdido de amor Agora vi você pedindo pra voltar Esqueça tudo que passou, por favor não dá Não te quero mais, vê se me deixa em paz Você me matou e eu chorei demais Eu sei o que me deixa diferente Meu bem é você, não vá brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor, paixão, viajão, nas ondas da emoção Não demore, vem comigo e deixa eu te levar O som do Matrix embalou histórias de amor O som do Matrix embalou histórias de amor Matrix é um show, o som que encanta O que para? Matrix Revolution vai te conquistar O som do Matrix embalou histórias de amor Matrix é um show, o som que encanta O que para? Matrix Revolution vai te conquistar Wallace, 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 Master Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei De corpo e alma pra você Me perdoa, amor, se eu errei E aí, e aí, e aí, e aí Mas nunca te entreguei minha vida E eu entrego a ti meu coração Manine Robson, tô contigo hoje Não tem pra ninguém, minha irmã Eu te peço um pra chance Não é fácil esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver O nosso amigo Autopeças A loja top do Pará Tecno Show E Nelzinho Rodrigues Sucesso Sucesso E a gente com certeza vai começando a noite Aqui no Chame Comunista Abrindo final de semana Final de semana Pai d'égua Sexta, sábado e domingo Ao farro aqui no Xande Alô Xande Pra cima o meu brother E o Gênio Tá na área na sexta-feira Tocando pra você Eu não quero mais Cansei de chorar Sentindo a doer Foi sem pensar Me entreguei demais E aí, mambi honey Esse louco amor Bora tomar uma que só é estopo Me perdoa, eu te preciso Aquelas verdinhas de pai Minha história não pode acabar assim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei É que no show E Harrison Menos É moral E aí, Adriano Onde está o meu amor? Quem será Com quem se parece Deve estar por aí Ou será que nem me conhece Onde andar O meu amor Seja o que for Milguém Milhão Profeira Eu hoje vou por ti Com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha Esse senhor Além de princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não Paixão Minha paixão É só você No meu caminho Sou feliz de coração Amor Onde é meu gordinho Luiz Paulo, hein? Onde é festa É alegria Do teu lado Quando estou Eu sou sua Você vai comer Esse redondo dele hoje Só meu amor Fiquei sabendo Você é o meu tesão E aí, Adriano Mas eu vou querer Você longe de mim Você é o meu amor Meu início Enfim Paixão Minha paixão É só você No meu campo É igual do grave Malino, viu? Coração Amor Não era assim Quando era aqui na frente Tudo é festa É alegria Do teu lado Quando estou É igual Lima Neto E Cíntia de casa Pra você Que está Amor E a gente vai se ligando Nas melhores Das marcante O Alassimaster Vai esquentando As turbinas E hoje Não vou nem reclamar Do calor Por que você Me deixou Se me fez acreditar Que tudo era Pra sempre amor Que nunca ia se acabar E aí, bebê Sextor O que é que tu vai fazer? Vou estar aí Pra te procurar Mas não sei Onde te encontrar Você é amor Está a gente No meu Esse grave Tá malino Que caiu Até a cerveja Aqui A solidão Só me faz sofrer Mas eu tenho Que esclarecer E continuar Eu sei Que aguento Matrix Vai tocar Samara Uma bem quente Pra mim Caiu a minha O grave E comigo Que cê vou andar Matrix E é O som do futuro Volta Vem pra cá Me abraçar Vem Vem Se chegar Meu amor, a saudade só aumenta quando eu escutar Terrerão, pois então nos parar Hoje estou sozinho, quero te encontrar Quem amou, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou não consigo decidir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rube com DJ Zilmar Viajar na espaçonave do sol É o rube Então vem amor, vem dançar com o rube Quando DJ Zilmar e o Wesley Pra onde eu vou Então vem amor, vem dançar com o rube Quando DJ Zilmar e o Wesley Onde eu vou É que hoje eu vim cedinho Será que eu tô com uma vontade de beber? É doido? Os brothers E o meu parceiro Robinson vai chegar devagar hoje na casa dele Calma, só de manhã Chegamos devagar conquistando corações E aí? E aí? E aí? E aí, play? No meio das multidões Aonde pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Bora viver Viver a emoção Aonde? No super pop som Quando o trunção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu cora Vai, Dingo Faz o S, nice Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop E eu me encantei pelas marias do pop E as vaquete vai rolando E o mar de vai detonando o queixo Tantas paixões eu já vivi Mas nada igual que sinto por ti O que que tu vai fazer, bebê? Hoje eu vou sair Pra tentar encontrar você Eu me arrependi De quem é de um seu fim dizer Amo você Amo você Você vai ouvir Você vai saber Que pra vida inteira Eu vou te amar Você vai sentir E vai perceber No príncipe negro A nossa história tocar E hoje é aniversário do meu pretinho Meu gordinho Luiz Paulo Mande em sobra, meu irmão Jú, 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 Jú Mande em sobra, meu irmão Mande em sobra, meu irmão Jú, 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 Jú É o aniversário do homem hoje! Nunca pensei em me apaixonar, mas você chegou no meu coração Agora eu sei o quanto é bom amar, mas vou te dizer que não vou deixar Você se afastar de mim assim e me deixar aqui na solidão DJ Dinho e DJ Toninho no topinandar é quem vai tocar O DJ Dinho vai tocar, em mim terra é topinandar E o DJ Toninho faz você dançar, com o som do novo topinandar O DJ Dinho vai tocar, no altar sonoro pra balançar Com o som do novo topinandar Eu quero o teu amor, todo só pra mim Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Seja onde for, você está junto a mim Sempre a cada instante, por favor não me trate assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Só falta você no meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Você chegou em mim e a vida entrou no coração Foi uma batida que é cheia de muita emoção Tudo que eu queria agora ouvi você tocar Corpo e som arrasta, pô, você quer do parar Ah, 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 ah Nele que eu vou Nele que eu vou Nele que eu vou Onde passa e sempre escuto o nome é pop e som Até em meus sonhos grito pelo show de som O Alassim Tudo que eu queria agora ouvi você tocar Fala, fala o nome Pop e som arrasta, pô, você quer do parar O Alassim Nele que eu vou Nele que eu vou Vem, devolve a minha paz Meu coração, não aguenta mais Vem, devolve o meu amor Todas as canções, todas que eu te dei Vem, decida a sua paixão Vem pro Master de Deus Sei que tudo vai mudar Quando eu ouvir, ouvir tocar Sei, não quero encontrar Uma razão pra não te amar Sei, me entrego em tuas mãos E vim pro Master de Deus E eu pensei Que você fosse se entregar Pois me entreguei E não sei mais como me encontrar Venha me encontrar Que você fosse se entregar E não sei mais como me encontrar Ei, você foi a maior das minhas emoções Te ver, foi a obsessão de amar De te amar É o som que bate forte no meu coração Ninguém jamais vai ocupar O seu lugar DJ Renilson toca pra você Nesse som maneiro não tem pra ninguém É o som da gente, é o Big Ben A explosão do som Algo que vai além Com o Big Ben eu quero viajar Pra qualquer canto, pra qualquer lugar DJ Renilson só vai detonar As balas pra você dançar Com o Big Ben eu quero viajar Pra qualquer canto, pra qualquer lugar DJ Renilson só vai detonar E as balas pra você dançar Banda Cheiro do Pará A explosão do momento Vai! E tão manicaquinhado E tão malucaquinhado Já, já! A explosão Os DPMs musicais vão subir Vem tudo nosso amor Eu e você, loucuras de amor Não dá pra esquecer de uma me faz também Volte pra mim Ainda te espero aqui Vem, amor, e diz pra mim Que não chegou a fim O amor que está em ti Vem, amor, e diz pra mim Que não esqueceu de mim Não deixe tudo assim Volte logo e vem pra mim E vejo sim Vou te amar E te sentir Me faz frutuar E de juninho Me faz delirar Com pop Eu sou o melhor do parar Genial É uma opção em mixagem DJ Barça Oba! Oba! É Marcante Xande! Fala pra mim, vai! É tão bonito o nosso amor É sim Seu jeito de fazer amor É bom Você é tudo que eu quero Vem me aquecer Adoro ouvir você dizer Amor, eu amo você Toca pra mim, é de Brasil No mega som vou me envolver Não te esqueci, estou aqui A noite cai, vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar Maravilhoso o teu olhar No mega som vou te encontrar Vou te provar o quanto eu te quero Também o quanto te desejo Venço o teu abrigo Teu único amor O sol e a lua vão trazer você de volta aqui Toca pra mim, é de Brasil Toca pra mim, é de Brasil No mega som vou me envolver Não te esqueci, estou aqui A noite cai, vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar O cheiro é maravilhoso o teu olhar No mega som vou te encontrar Você aqui, sou feliz Eu quero tanto o seu amor Me abraça, me beija E se é de Brasil Vai comandar O mega som também fará Eu quero tanto te amar Canta pra mim, vai No mega som vou me entregar Com quem beber A você Toma aí Simplesmente as melhores As principais E o master vai gravando Um cedeção de marcante Aqui no chão de conferência Bebê Especial aniversário dele Meu gordinho Luiz Paulo Maniçamba Tá lhe matando a cara aí Forte pra mim Não me deixe esperar Sofrendo assim Sem teu carinho Teu amor Longe de mim Eu não tenho razão mais Pra viver não Yeah, yeah Mega príncipe Yeah, yeah Mega príncipe Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mal príncipe negro vai tocar Nossa canção Eu vou te amar DJ Zedil Se Edil Seu coração Tocam no seu coração Eu preciso dizer Eu preciso dizer O amor que eu sinto por você Já tomou conta de todo meu ser E não vai ser fácil de te esquecer De te esquecer não Yeah, yeah Mega príncipe Yeah, yeah Mega príncipe Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Píncipe negro vai tocar Nossa canção Eu vou te amar DJ Zedil Se Edil Seu coração Toca no seu coração DJ Zedil DJ Zedil Banda Vipi Um, dois, três, mais, mais, mais Wallace Master No meu pensamento As coisas são claras Escolhi você pra viver ao meu lado A sorte se entregou pra mim de bandeja No momento em que mais precisava Não vou deixar as coisas acontecerem Como no passado Fazer você sofrer por alguém que não te deu valor A tua dor foi um aprendizado Pra mim você apareceu Com seu beijo doce me envolveu Preenchendo o espaço do meu coração Fui sofrer na solidão Eu vou te mostrar Que o desespero acabou Tudo tem o seu dia E esse dia chegou DJ Beto Tocava pra nós A canção que marcou Essa união No Vascão Então surgia assim 40 graus Dia 20 Amor e paixão DJ Beto Tocava pra nós A canção que marcou Essa união No Vascão Então surgia assim 40 graus Dia 20 Amor e paixão Madrugada Eu sinto frio Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Pega Amor e paixão Vem logo Quero você junto a mim Preciso Do seu amor Para mim Eu quero Por seu canção Um sederção de marquete pra você galera Pra gente ir se abrindo E o homem do relógio E não pode parar não Termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vou embora não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar A minha vida sem você Você fez algo de errado Te peço que me entenda E eu não tive outra chance Tudo isso Eu matei todo Pois só pra te amar Pois só pra te amar Tudo isso Eu matei todo Pois só pra te amar Pois só pra te amar E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver Sei que é você O segredo do abismo eu conheço Que é tudo triste Sem ter você por perto Tudo isso O gênio Santa Catarina Pois só pra te amar Pois só pra te amar Pois só pra te amar É doida Tudo isso Como é que bebe Até prova Pois só pra te amar Pois só pra te amar E chama aquela volta Eu estou sofrendo Então que a vida sem você é tão feliz Eu sempre te amarei Eu não esquecerei Eu tenho você aqui Eu não faço o que for Basta me seguir Você vai ser Sim Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faça o que for O teu amor Muita emoção Pra no seu coração Eu e você No fã clube emoção Super poderosas Super poderosas Vou te encantar Vem na nave Para sentir A energia Minha Super poderosa Vocês estão aqui no chat Um mais dez Baby, eu pense Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faça o que for O teu amor Muita emoção No seu coração Eu e você No fã clube emoção Super poderosas Vão te encantar Baby, dance Para a igreja Me achou como Jusy Natalha e Su Fazem o show Vem ir, dance Toma que toma Toma que é marcante Vai DJ Eu acho em você Outra forma de amar Luz dos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Vem pegar o teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso em te encontrar No espaço O nave Quero Só você A voz que vem do ar Vai te encantar Se o DJ, o Man e o Wesley Vão te tocar Se o teu rubi Com uma canção A espaçonave Vai decolar Rubi A espaçonave do sol Rubi Sol Rubi Rubi A espaçonave do sol Rubi Sempre em Rubi Youtube ponto com Barra E Amix CDs Fala 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 O nome O garu Do Alas Quero dançar Quero dançar contigo Até o amanhecer Mas vem agarradinho Só eu e você Um som que toca Forte no seu coração DJ Irã Comanda e arrasta a multidão Foi essa odisseia Que me conquistou É o som de Santa Bárbara Que dá o show Junto com o consagrado Que é o DJ Irã Ele quem faz a festa Pra todo povão Vem com o música Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musi Estar é festa É agitação É essa odisseia Do meu coração Como eu esqueci O nosso amor Como esquecer Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se pôr Penso em você Amor Penso em você Mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você Amor Junto a você Sentiu que é o amor Com o DJ Irã Respeitado Ao som do novo look Vou amar você No look E som E assim Que o sol Se for Me chama Eu vou Toma De ninguém E E a noite vai pegando forma E claro O Alas e Más E vai tocando As melhores E pra vocês Aqui no Chico Minha Ei bebê Cês tô Abre a tua primeira E podem doidar com o gênio Vai Entra em amar Nota sonora Eu não vou topinandar DJ Dinho É topinambar Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É topinambar Vou te amar Volte pra mim Com o novo topinambar É topinambar É topinambar É topinambar Loja do DJ Babies É topinambar Ela está de volta Ela está de volta Banda É topinambar É topinambar O Alas e Master Vem pra me amar Com o DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É topinambar Volte pra mim No novo topinambar No novo topinambar Vem pra você O Adriano também está presente com a gente O Adriano Ref, geração ao lado A patroa sempre com a gente E aí Adriana No novo topinambar Se pensas que me engana Renegando a sua paixão Te entregas facilmente Se me olhas Sem razão Quisesse conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor São as canções Do nosso amor E o som que toca O sedutor DJ Betinho Eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir Essa canção de amor Gratidão Estando arrependido Vem correndo Inflorando meu perdão Do jeito que te amo Vou entregar-me De corpo, alma e coração É com o tio É com o tio E com o DJ Betinho A grande revelação De o som Tomando o sedutor Que contagia hoje o som De o som Vamos jogar tudo pra cima Aniversário do Luiz Paulo É show Já tentei dizer Só expressando O olhar Mas não adiantou não Você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer Pra você Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar O que você tem Pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair Para o novíssimo Tupinambá Ver o Otá Mirabolante DJ Tinho Tonini Wesley A tocar Essa música Assim tão especial Que toca no fundo Do meu coração Até que essa voz Não me é estranha E demonstra Tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração De amor Pra você Pra você Minha princesa Com as botas Da minha canção Espero tocar o seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou Pelo cenário futurístico Do novíssimo Tupinambá 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 Bunda Son Nabora Nabora E vou sair... Ô, Gênio! Ô, Gênio! E o Gênio começando hoje aqui no Chão de Comediência E muita gente chegando Hoje, na sexta-feira Já já tem povo, já já tem DJ Cristo Maurício Olha o beijo! Basta um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai, que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Que legal! Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Vixi! Vamos lá! Vamos lá! Saia toda noite procurando Música que vinha, delirei E saí correndo pra dançar Olha o brega, olha o brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapatinha E dou uma requebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Brega, brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapatinha E dou uma requebradinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Toma aqui, toma, toma, batidão E uma sem vai tocando Aqui no chante, pra você Canal Rian Mix CTS Música Recebe, 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 recebe Wallace Master Joga! 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 Quando me amarro e eu peio Não consigo controlar o sentimento que vem Eu não consigo explicar Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sonho louco por você Eu te quero Alô Já já começa a esquentar Enquanto isso Master vai tocando Gravando aquele CD Zão pra você Lembra, baby Quando a gente se conheceu Sim O mundo parecia ser só você e eu Como é que era? Era tão bonito Aquele nosso amor Não posso acreditar Que o encanto acabou E aí, baby Agora você está querendo Me abandonar Ai Oh meu bem Eu não posso te segurar Você não pode me deixar assim Você não pode me deixar assim Você não pode me deixar assim Você, você Não pode me deixar assim Uau Eu já nem faço força pra tentar te esquecer Todo lugar que vou tem um pouco de você Cinema, praia, praça, nada mais faz sentido A vida é uma droga, você não está comigo Só luz de guitarra Não vou te conquistar Mas tira essa bermuda E vem logo me amar Você não pode me deixar assim 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 Oh quero Fala, 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 fala plain Fala, 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 falar, fala, 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 fala Fala, 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 falaнее Toma que toma E toma na batida É um chande com vinice É o cheiro Tocando ombrégaço Pra moçar Lembra que eu te amei E você muito me amou Teu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Só vou pra cama 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 Só vou de camisinha Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois Uau E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Só vou pra cama Se pode camisinha Só vou pra cama Só vou pra cama Se pode camisinha E aí meu paciente Terceiro Robinson A temperatura vai começar a aumentar agora Vai beber Esse meu praga eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar Esse meu praga eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar E aí você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um É dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou não para mais Ei você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um É dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou não para mais Outra vez Tirou não para mais Outra vez Tirou não para mais É dois É dois É dois Um passinho pra trás É um É dois Um passinho pra trás É um Não todo prega comigo É um É dois Um passinho pra trás É um É dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou não para mais Todo mundo girando com o quê? É um, é dois, um passo em ir pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais! Para mais! O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir Com a banda sabor açaí A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no Bora Bora o pagode vai rolar O brega corre solto no olho lá As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar No rola papo é claro que elas vão estar Tem show na pororoca e no calamazu O brega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, sonho e rubia tocar Na madrugada rolando um brega E os espregaços vão rolando aqui no chão E o gênio tocando pra você Doce comigo, que 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 quero você Sou, sou, sou gago, mamãe, te adoro E a amiga Cláudia também Estão presente com a gente Sou, 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 sou gago, mas sou feliz E, e daí? Já, já tentaram roubar você de mim Você de mim Só, só porque eu falo, falo assim Já, 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 já tentaram roubar você de mim Você de mim Você de mim Só, só porque eu falo, falo assim Eu sou o gaga, gaga, gatinho do brega Pa, 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 pa Paixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gatinho do brega Pa, 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 pa Paixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaga Gatinho do brega Pa, 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 pa Já, já, tem muito rock doido com gênio Vem de muito longe me deixa louca Meu americano me faz frutuar Vem, meu gênio Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Olha o gringo Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar consigo em Nova York I like you, my life You're great for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar consigo em Nova York I like you, my life You're great for me My baby, I love you A evolução do som O Gênio Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz de ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty E hoje é aniversário dele Meu gordinho Luiz Paulo Mani Samba Parabéns meu amor Sabe que eu te amo Você meu maninho Tem meu respeito Tem minha moral Toca meu gênio Toca No embalo desse som Eu te chamo pra dançar E nesse ritmo Não tem pra ninguém É o swing Mas caliente Aqui do Pará E quando toca Ele vai muito além Então chega juntinho E te envolve Em meus braços Que emoção Agora é pra valer O arrasta-corpo É o surf Que conquista a galera É o pop-son Luiz Paulo O Mani Samba Nem o coração Nem emoção Vai resistir Explodiu O pop-son É o sono inteiro Cheio de fruto sensual É o pop-son Que toca o embalo Que o Brasil Vai conquistar É o pop-son Que vai tocar É o pop-son Que vai tocar Com esse sorriso Com esse sorriso Estampado em meu rosto E esse brilho E tem sorriso Dentro do meu olhar Estou te convidando Vem com arrasta-corpo Qualquer um dos três Vai te botar pra dançar Vem assim Swing é do para Se não souber Vou te ensinar É o calipso Paraense É o melhor ritmo Que tem pra dançar Pode ser Braga ou Amazon Music É o pop-son Que agora vai tocar É o calipso Paraense É o melhor ritmo Que tem pra dançar Pode ser Braga ou Amazon Music É o pop-son Que agora vai tocar Vai lá sim Mas cê é que vai tocar Dingo Autopeças A loja top do Pará E ele tá aqui comigo Meu patrão Impressor, o Dingo E ele e a Mami Honey Também tá Todo mundo aqui no chão Tchau, 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 tchau Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Toma, mamã Canal Rian Mix CDS Não vou mais chorar Porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar Porque você só quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não quero saber de mim Não vou mais chorar Porque você só quer saber Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Pesar que eu sei sofrer, pesar que eu sei chorar Hoje eu só quero brincar com você Pesar que eu sei sofrer, pesar que eu sei chorar Hoje eu só quero brincar com você E aí meu parceiro Adriano! E a viginação, você também é Adriano! E aí Tainá! Não vou mais chorar, porque você só quer brincar com você Não vou mais chorar, porque você só quer saber Toma aí, ó! Toma aí, ó! Toma aí, ó! Já sei, já sei, já sei E o que? Toma, lá, 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 lá! Já eu vou tão só Toma, lá, 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 lá! Toma, lá, 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 lá! O que? Venha meu amor, vamos dançar Pois o luxuoso vai tocar Com o jacção vou te levar Nas ondas do melhor som do Pará Venha meu amor, vem me abraçar, venha me beijar, me devorar Até que na brega vai rolar, hoje nada vai nos separar Lua, 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 lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua O Jack Sul é bom demais, onde estiver eu vou atrás E no comando ele traz, de Ti Tiago um bom rapaz Só um vodka lá, mano O Jack Sul é bom demais, segura a onda, se é capaz Até que na brega eu vou dançar E o Marcel vai é detonar Égua do CD Top de Marquete pra vocês aí galera Ele é o xodosão da galera, ele é o conquista povo do Pará Ele é o melhor som da cabanagem, essa aparelhagem vai te agitar DJ Nante, o DJ da galera, é quem faz a festa pra gente dançar É dos signos que estão falando, sou fera que vem te conquistar Venha pra cá, vamos dançar Toda a galera, tá dançando, tá dançando sem parar Ei meu amor, venha pra cá, tá aqui na brega É os signos que agora vai tocar Venha pra cá, vamos dançar Toda a galera, tá dançando, tá dançando sem parar Ei meu amor, venha pra cá, tá aqui na brega Júnior Rego agora é quem vai cantar DJ Nante, agora comande Toda essa galera que está aqui pra arrepiar DJ Nante, o sing nos é grande Essa aparelhagem tem um som de alucinar DJ Nante, agora comande Toda essa galera que está aqui pra arrepiar DJ Nante, o sing nos é grande Essa aparelhagem tem um som de alucinar É Júnior Rego, o rei das aparelhagens Com os signos, fazendo o melhor som da cabonagem Bora meu gênio Bora meu gênio Depois dessa sequência O negócio vai começar a perder Eu tenho medo deste sonho acampar Você é fogo, o céu, a terra e o mar É tanto amor Me vazio do meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver E deixa eu te amar O sonho não pode acabar Por onde eu olho O seu rosto está O seu perfume se espanhou pelo ar E o Robinson chegou bem cedinho E o Robinson chegou bem cedinho O amor A escutar a sequência Amor é o Robinson Vem me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Não me faça sofrer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Se alguma coisa Te magoou Te peço esqueça O que passou Me desespero Me desespero Me desespero Sem o teu fim Eu sou sincera Acredite em mim Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver O Gênio DJ O Al'AZi O Gênio DJ WALLACE MASTESS A CIDADE NO BRASIL